Agora a gente fala com a repórter Cleisla Garcia, que está na porta do SBT e traz mais informações pra gente. Olá, Cleisa. Oi, Gustavo. A gente está aqui na Avenida Anhanguera, na sede do SBT, que ainda não se pronunciou oficialmente sobre a morte de Silvio Santos. Nesse momento, acaba de chegar uma viatura da polícia militar, possivelmente pra fazer uma vigília, já que se espera que algumas pessoas, alguns fãs do Silvio Santos, venham até aqui. Silvio Santos começou na TV, ele era camelô, começou na TV pra tentar aumentar a renda, em 62, num programa com Manuel da Nóbrega, que se chamava Vamos Brincar de Forca, na TV Paulista. Um ano depois, ele estreia o próprio programa, que está no ar até hoje, mas aí o sonho do Silvio virou ter uma TV. E ele consegue isso em 76, durante o governo Geisel, que cede a ele a concessão da TV Estúdio. Então, cinco anos depois, ele começa a criar esse patrimônio que vocês veem aqui, esse imenso complexo de TV. O Silvio, que marcou a TV brasileira pelo seu jeito irreverente de fazer programas, colocando no ar novelas mexicanas, o programa do Chaves, sempre programas muito populares, e lançando nomes que são muito importantes, que foram muito importantes, como o Gugu Liberato, lançou também Celso Portioli, e depois nova geração, como Larissa Manuela. Não é à toa que o Brasil, hoje, de luto, acompanha cada notícia, e a gente segue aqui diante do SBT, esperando então esse informe oficial sobre a morte do Silvio. O fato de não noticiar teria sido um pedido do próprio apresentador. Gustavo, voltamos com você. Tá certo, Cleis, qualquer novidade, é só chamar espaço também aberto aqui para você, para qualquer novidade. E aí